Eu sou Elenha Urives, sou a sua reprogramadora mental, e você a partir de agora é um holo cocriador de todos os seus sonhos. Bem-vindos ao Clube do Cocriador Quântico, o seu mundo de infinitas possibilidades. Então, meus amores, este áudio nós vamos falar sobre crenças, porque é ela que está te impedindo de alcançar os teus resultados. Nós afetamos a nossa realidade com tudo o que a gente pensa e a gente sente. A gente afeta a matéria, a matéria é a minha realidade externa, ela é afetada, ela é moldada a partir daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou vendo na tela da minha mente, daquilo que eu estou sentindo e de como me comporto. Então, se eu me vejo saudável, se eu me vejo próspero, eu afeto a célula com a saúde. Eu, a partir do momento que eu me vejo próspero, eu afeto as minhas células, as minhas conexões neurais, a química do meu cérebro com informações positivas, próspera. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma realidade cada vez mais próspera. Mesmo que você não saiba exatamente o que você quer, se você se concentrar na escassez, na falta, você não conseguirá ter prosperidade. Você vai ser triste, você vai ser depressivo, você vai ser infeliz e atrairá mais dessa escassez. Desemprego, pessoas te devendo, pessoas que não te pagam, porque a energia que você está sentindo, ela precisa materializar um evento, um acontecimento, uma forma. O evento, ele é criado, aquilo que você vai experienciar na tua vida, ele é criado na tua mente. Não existe um destino para as coisas acontecerem. Então, há uma conexão entre a energia, dos nossos pensamentos, do meu sentimento que está na minha mente, com o mundo, a manifestação, o mundo, os eventos que me cercam. Se você acredita, se você acredita com toda a sua força que você pode, que você é capaz de mudar, as coisas acontecerão de acordo com a tua intenção, com o teu desejo. Então, você pode sim alcançar o teu sonho, porque você passa a manifestar, a vibrar numa frequência positiva, atraindo positividade e boas vibrações para a tua vida. É como se você estivesse dizendo para a sua mente que é possível, e você está no comando. Você está no comando. Vocês trabalham juntas para conseguir alcançar o teu objetivo. É um acordo com a sua mente. É entrar em congruência, entrar em alinhamento, entrar em harmonia. Para mim, quando eu digo uma frequência harmônica, entrar em harmonia com a minha mente, é essa que é a verdade. Toda energia que você emana, ela é positiva. Então, o universo, pela lei da vibração, pela cocriação da realidade, também polariza eventos, acontecimentos, pessoas com vibração positiva. Essa é a conexão entre a energia, os nossos pensamentos e o mundo. E nós somos humanos. Então, o nosso trabalho evolutivo é estar o tempo todo em harmonia, compreendendo que nós somos de verdade. Então, o meu exercício para vocês aqui, para os próximos 48 horas. As próximas 48 horas, nós vamos praticar sentimentos positivos em estado de agora. A todo momento que você sentir algo de ruim, algo que aconteceu, você tem uma escolha. Todos os dias nós temos novas escolhas. Qual a escolha que eu faço diante disso? E existe uma pergunta que eu vou deixar para as próximas 48 horas, que é, o que eu posso fazer diferente hoje, que eu não fiz até hoje? Sabe quando eu utilizava essa pergunta? Quando eu ia dormir e eu tinha tido uma discussão com o Fernando no decorrer do dia. E aí, o que eu faria a Elaine de uma vida toda? Ela iria virar as costas e ela iria dormir. Dotada na sua imaturidade, na sua insegurança, no seu sentimento de rejeição e abandono, que foi nutrido dentro de mim ao longo da minha vida. Mas eu havia mudado. E eu precisava mostrar para a minha mente, para a mim mesma, que eu podia ser e agir diferente. Porque o exercício, ele é diário. Assim como tomar banho todos os dias. E aí, naquele momento, eu estava disposta a ser diferente. E eu tinha uma decisão a tomar. O que eu posso fazer diferente agora? E como eu agi uma vida inteira? E naquele momento que eu fazia a pergunta, minha mente buscava que ações eu poderia tomar. Eu poderia tomar. E aí, eu chamava ele para conversar. A gente conversava. E a gente já dormia abraçados. Reconstruindo o nosso elo, a nossa união, o nosso amor. Talvez pela minha imaturidade, pela minha insegurança, eu agiria no piloto automático, de acordo com o que eu fui uma vida inteira. E é lindo a nossa humildade, a maneira como lidamos com maturidade hoje. Porque a pergunta sempre é, o que eu posso fazer diferente, neste momento, do que eu não fiz a vida toda? Presença divina, consciência cósmica, consciência criadora, espírito elevado de luz, prosperidade e abundância. Eu decreto, hoje, agora, nesse momento de autoconsciência universal. Eu mereço toda a abundância, a fortuna e a riqueza que existe. Porque minha essência carrega a centelha brilhante do Criador e toda a generosidade que transcende o amor de Deus em cada ser ou personalidade do universo. Está feito, está feito, está feito. Consciência, presença, divina de luz. Presença divina, consciência cósmica, consciência criadora. Espírito elevado de luz, prosperidade e abundância. Eu decreto, hoje, agora, nesse instante, eu mereço toda a prosperidade. Eu mereço a fortuna, a riqueza que existe. Porque minha essência carrega a centelha brilhante do Criador e toda a generosidade do amor de Deus. A minha essência carrega em cada ser ou em cada personalidade do universo a prosperidade e riqueza como origem. Está feito, está feito, está feito. Consciência do Criador milionário, eu mereço a riqueza, eu mereço o sucesso, eu mereço a fortuna e a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu mereço, no tempo agora e presente, em sinergia com a felicidade da criação e o amor do Criador. Porque eu estou em ressonância com a vibração divina, perfeita, sublime e eterna. Eu mereço viver uma vida de realizações, eu mereço experimentar a cada momento a fatura do universo. Eu mereço estar cercado por abundância, prosperidade, de sinceridade infinita. Eu mereço viver uma vida de realizações, eu mereço uma vida de infinitas possibilidades. Porque eu sou o merecedor da riqueza, porque eu sou o sucesso, eu sou o reconhecimento, eu sou o amor, desse potencial puro e transformador. Cada conexão da minha mente deixa o plano inferior de programações equivocadas sobre o dinheiro, crença. limitadora de pensamentos programáticos sobre o sucesso e emoções destrutivas, emoções contrárias à livre manifestação da prosperidade. Eu sou livre para copiar a minha riqueza imediata, eu sou merecedor, eu tenho mérito, eu sou grato e aceito toda abundância, eu aceito o dinheiro, eu aceito a fortuna e a vida maravilhosa garantida por Deus, garantida como criador de tudo que é em toda a jornada da minha vida. Consciência co-criadora de prosperidade, eu mereço, eu aceito, eu manifesto, eu agradeço, eu retribuo e compartilho a energia da fortuna agora. Eu co-crio, consciência co-criadora de prosperidade, eu mereço, eu aceito, eu manifesto, eu agradeço, eu retribuo e compartilho a energia da fortuna agora. Amém. Veja as sequências de números um ao lado do outro. Dois, nove, quatro, cinco, sete, três, oito. Recebo, aceito, mereço, agradeço e ativo. a sequência de números elimina a aproximação de não merecimento ou não aceitação instalada no seu inconsciente. Novamente, um ao lado do outro a sequência de números. Dois, nove, quatro, cinco, sete, três, oito. Eu recebo, eu aceito, eu mereço, eu agradeço e ativo. Visualiza nesse momento a imagem que representa a energia da fortuna. Veja a imagem que representa a energia da fortuna em sua vida. Que imagem representaria nesse momento a prosperidade, a riqueza, a fortuna em abundância na sua vida. Qual é a imagem, a foto, o filme que possa representar que você é merecedor de toda a riqueza e a fortuna do universo? está feito, é isso, é isso, é isso, e assim é. que a fortuna tem sozinha para a sessão de... ... ... ...